E o convidado de Fernandinho e Ofélia Hoje é um dos maiores artilheiros de todas as épocas Roberto Dinamite O que é? Vai sair, meu bem? É, eu vou sair Nós vamos sair, aliás, nós vamos sair Vamos? É, eu hoje ia receber aqui um grande amigo meu Um cara que todo mundo admira nesse país Um cara de fato extraordinário O Roberto O Roberto do Vasco da Gama, é Mas hoje eu não estou muito afim de papo Então é melhor a gente sair Vamos deixar o Roberto dar essa na trave, né? Chegar aqui, bate com a cara na porta Até encerrar o assunto Eu vou deixar Quanto não adianta mais, olha aí O juiz já deu início à partida Deve ser ele Seja o que Deus quiser, né? Pelo amor de Deus Vê lá como é que tu vai te comportar Na frente desse meu querido amigo Roberto, meu querido Mas que prazer Que alegria Você é da nossa casa Tudo bem? Com você está tudo maravilhosa Deixa eu apresentar a minha mulher, a Ofélia Olha quem está aqui Não precisa nem apresentar Este é o grande Dinamite Ai não, com Dinamite não Pelo amor de Deus Leva esse Dinamite pra bem longe Aqui não é lugar de bomba, né, meu amor? Ele vem pra cá Trazendo Dinamite aqui pra cá? Não, minha filha É Roberto Dinamite O apedido dele é que é Dinamite Ah, bom, desculpa Agora eu entendi Quer dizer que seu nome é Roberto, né? Ah, o pê, seu drônimo Dele é que é Dinamite Senta, senta aí Senta aqui, Roberto Vamos sentar, por favor Senta aqui Não repara O que a Ofélia está dizendo Senta aí Senta Tá comentando eu pra quê? É pra você Senta você, criatura Pelo amor de Deus A Ofélia diz essas brincadeiras assim Pra deixar os convidados da gente à vontade E você deve ficar à vontade Como se estivesse na sua própria casa Porque aqui você só tem amigos e admiradores O Roberto não é... Não é o que você estava pensando A bomba que vai explodir a qualquer hora, não O Roberto é uma exclusão É uma Dinamite dentro da área adversária Toda vez que o Roberto espicha assim A perna esquerda Que ele joga a bolinha na frente Aí todo mundo está gritando Esperando aquela explosão Dentro da área A explosão Daquele gol Que fica na garganta De uma das maiores torcidas desse país Que é do nosso querido Vascão da Gama Ai, Fernandinho Como você é falso Tem assim Você é muito mentiroso, meu amor Não tem vergonha, não? O que foi? Que isso? Outro dia veio aqui aquele moço O Junior, né? O Junior O Junior Júnior, Júnior Pois é, aí você disse O nosso Flamengo Agora ele chegou aqui O nosso querido Vasco da Grama Ai, Fernandinho Tenha vergonha Então nós não semos Bota no fogo, Fernandinho Ai O que foi, Fernandinho? Foi nada não Foi eu que esbarrei com a minha canela No bico Sapote, Fernandinho Isso também acontece muito comigo Eu canso de bater com a canela No bico da esteira dos becos Ah, meu Deus Você está começando Está começando o momento que eu não gosto Momentozinho de provocação Vê se tu cala tua boca Que ele já está começando a fazer gracinha também Viu? Pelo amor de Deus Ô, Alberto Vamos falar de ti Eu quero falar do futebol Ah, eu adoro, adoro falar de futebol Ouvir coisas do futebol Ela gosta de futebol Porque eu adoro futebol Então, contando, ouvindo coisas assim Falando de futebol Eu gosto muito, né? É melhor de falar e a gente explica Não, meu amor Agora, o que eu sinto mesmo É pensar que Tendo ele aí falando de futebol Coisa que eu adoro Só de eu pensar que você estava querendo Que ele chegasse aqui E desce com a cara na porta Eu fico tão sentindo Cala a boca, Ostélia Estás me entregando? Cala a boca, olha Nada, nada Não, não, não Não foi bem assim, não Não era bem Não era bem essa a intenção realmente de Fernandinho, não Ah, se bem que a intenção de Fernandinho Era uma intenção assim, meia dúbia, não é? Quer dizer que ele estava querendo realmente Era fazer como ele fez da outra vez Que veio aqui em casa Aquele sanador biotônico E ele fingiu que a gente ia sair E me deixou presa no elevador Não era isso que você queria fazer? Presa onde, Ofélia? No elevador Que elevador, coisa nenhuma, Ofélia? Olha, Roberto, aqui Elevador Elevador Toda criança sabe Elevador é outra coisa É, é Então me diga o que é elevador Por que você faz essas provocações? Você diz besteira e manda O que é elevador? Diz aí, Roberto O que é elevador? Ah, não sei, Fernandinho Você que é o técnico dela Você que tem que saber Peraí, eu que sou o técnico É o técnico jumento Foi o que ele quis dizer Pois eu sei Tu não sabe Ele não sabe o que é elevador Mas eu sei o que é elevador Elevador é um cara que está muito doente Com muitas dores Está sofrendo Elevador gemendo com dores E um amigo vai visitar E na hora que o amigo sai Desprende assim O que é que eu posso fazer por você? E o doente diz Ai, levador Foi o que eu pude arranjar agora no momento Deu para sair, não deu para sair? É, veio mais ou menos Mas deu para sair Deu para sair É, foi meio tijolado assim Mas Roberto Foi muito redondinha, mas Mas dá, dá assim Para você dar qualquer ombro Pode vir pipocando Que você Tu vai pipocar já já Com o cascudo que eu vou te dar aqui Roberto, vamos falar De uma emoção muito grande Que deve sentir o jogador Como deve sentir o artista O médico O advogado Nas grandes decisões Para você na sua carreira Tão brilhante Você é um artilheiro nato Você é um homem Que cheira de fato a gol O Brasil todo lamentou Que contra a Itália Você não estivesse presente Eu tenho certeza Que o resultado teria sido outro Mas me diga Qual é a sua emoção E saber Que está se aproximando O festejo Dos seus 500 gols No futebol brasileiro É dentro da minha profissão Acho que é uma marca maravilhosa E para mim É um motivo maior A razão maior Da minha presença Dentro do campo É o gol E eu conseguindo chegar A essa marca de 500 Eu acho que é uma coisa Que para mim Como profissional Me realiza muito Quer dizer Só está perdendo mesmo Para o Pelé, não é? Para a senhora Para mim? Como assim? O que mais besteira Que a senhora disse Ninguém disse Pode fundar Até o borracho É uma boa velha 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 Eu não entendi Assim muito bem Ele falou o negócio dela Ele mandou tu fundar Borracho Ele quis dizer Ele quis dizer Ele quis dizer que tu vai fundar Uma torcida Não quis dizer não Vai se não Vai se não Agora que eu entendi O negócio de borracho Roberto Eu estou recebendo você Com um carinho Com amor Você tem admiração De todos nós Desta casa Aliás de todo brasileiro Porque você é uma pessoa Simples, humilde Grandiosa nos esportes brasileiros No esporte mundial Agora você não pode chegar E ofender minha mulher Um dia deixa o Zico Esteve aqui E mandou ela fundar A flaburra Agora vem você E manda ela fundar A borracha Aí, pelo amor de Deus Isso aqui é a mãe Dos meus filhos Essa que você está vendo aqui É a minha jurema É a mãe dos meus filhos A mulher que dorme comigo Que me faz carinho Quando eu venho do jogo Cansado Ela que me dá massagem Passa a mãozinha em cima de mim É isso minha filha Me ajeita Me revigora Portanto Vamos fazer o seguinte Vamos conversar Ela pode não ser Um craque no português Goleadora no português Mas é goleadora no meu coração Portanto Vamos conversar Tu não conversa mais nada Bombinha Bombinha não Dinamite Sim, dinamite Dinamite, bombinha Tudo faz pum É isso? Espera aqui Foi um prazer Muito prazer Ah, não vai agora Está aberto Então você me desculpa Não tenho que treinar agora Ah, vai ter treino Já está Ah, bom Se tem treino Tem que ir Ah, prazer Continue treinando Continue treinando Porque eu quero ver você Não é só nos 500 gols Não, quero ver você Nos mil Não é isso, afeto? Nos milzimos Ele vai fazer os milzimos E a senhora está bem A senhora está bem Continue treinando Para dizer a milésima besteira Tchau Tchau Olha aí, tá vendo Saiu gozando da gente Aí, gozou Saiu gozando da gente Saiu gozando da gente Mas um amigo que eu peco Por tua causa Ah, eu tenho que ser Amigo ser sentimental Você devia ditar Era um manicômico Um manicômico Não imagina Não sabe A gente fala Que ele vai fazer O meu zimigo Ainda sai gozando Pelo amor de Deus Eu vou matar essa mulher Pelo amor de Deus Deixa eu falar Deixa eu falar Para eu troar para a porta Quando eu tenho certeza Puxa